E aí rapaziada, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo beleza, tô bem, xixu beleza Rapaziada, tá começando mais um vídeo novo aqui no canal Car das Pipas Tô um pouco sumido, mano, porque tá foda, tô na correria, tá complicado de gravar vídeo pra vocês Mas vou tá tentando postar aí pelo menos de dois a três vídeos por semana É que também tá fora da temporada, né rapaziada? Então não dá pra soltar vídeo todo dia, porque a galera tá empilhando mais final de semana Então se chove, fica ruim Mano, não sei se vocês lembram de uma raia gigante, um folhão gigante que eu tinha feito Acabei não levando pra Suzano porque eu não consegui, beleza? Mas detalhe rapaziada, esse raião ainda tá aqui em casa Vai ter um festival lá no México 70, beleza? O festival lá do M E detalhe mano, eu vou tá levando esse raião gigante pra lá E eu não tô nem aí, eu vou tacar porrelo, beleza? Vou tá pegando ele aqui pra mostrar pra vocês Só que antes disso, eu vou tá indo lá no Gabriel hoje Que ele falou pra mim que fez um pipão de um metro, beleza? Ele tava me chamando pra testar esse pipão E o que que eu vou fazer? Eu vou gravar eu testando aquele pipão gigante que ele falou que fez O vento tá muito forte, não sei se vai dar bom, não sei se vai arrebentar a linha Mas eu vou tá indo lá na casa dele pra tá gravando, beleza? A gente vai subir lá da rua, rapaziada Então mano, eu vou pegar o raião aqui só pra vocês verem rapidinho, beleza? Vou pegar aqui esse raião gigante Olha aqui ó, não sei se vocês lembram deles Isso é grande, mano, isso é grande Deixa eu colocar aqui Eu acho que deve ter um metro e vinte, mano, esse raião Olha esse aqui ó, olha o meu pé perto Na direção ó É grande demais, rapaziada É grande demais Então eu vou tá levando essa raião gigante Eu vou até escrever ali O nome do canal Pra quem pegar, saber que é nosso Beleza? Então eu vou tá levando esse raião gigante aí pro festival, mano Eu não me recordo, mas eu acho que é dia vinte e nove, dia trinta Ou é dia trinta e dia trinta e um Beleza? Mas em breve eu vou tá gravando aí esse raião gigante no festival, hein? Então se você quer ver esse monstro Esse monstro aqui, ó Lá no festival, mano Lotado Deixa muito like aí nesse vídeo, rapaziada A meta é cento e cinquenta likes Beleza? Eu vou tá levando esse monstrão aí Então eu vou correr lá agora no Gabriel Beleza? Que ele já preparou lá o pipão Pra gente tá gravando esse vídeo pancada aí pra vocês, rapaziada Beleza? Tamo junto Já já a gente volta lá na casa do Gabriel já Tá gravando Começado, tô gravando? Aí, rapaziada Da onde a gente vai subir, ó Dentro do quintal, o pipão de um metro, hein? Ia subir da rua, mas daqui é mais emocionante Filma lá Olha o tamanho do brinquedo, olha o tamanho Olha isso, travado Vira pra cá, pão pra lá pra cá Só um pouco, só um pouco O gato tá sentindo bem Solta a rabiola, né, ó Solta a rabiola Eita Não, tem que virar, tem que pegar Cuidado, não tá pisando em cima, Miguel É, se virar vocês na rabiola A porta pro lado, a porta pro lado Aí, vai Ele não tá muito na piba, ó Meu Deus do céu Pega de olho, pronto? Vai Solta Solta a rabiola Tá pegando a rabiola? Tô Tá guiando, Guião Não segura, cara Vai, vai, deixa ele embolado, deixa ele embolado, vai Tenta dar uns toquinhos, tenta dar uns toquinhos Tenta dar uns toquinhos, iguinho, na rabiola Não, eu sei Tô focado já De primeiro Pô, a rabiola ficou pequenininha, hein Não, eu coloquei mó Tá gravando, ó Tá Arrasta pra direita Tô tentando A rabiola faz arrasta os dois juntos Poxa, não tava doitando a piba, pô Com nylon, subindo com nylon, Mau Poxa, tu cortou tudo? Ah, mano Ó, com nylon Fio 4, acho que não aguenta não, hein Vai, tu vai segurar aqui, vou ver se tu vai junto É, a biola tá quase empolando ainda lá Vou dar um foque, vou dar um foque Não arrasta pra ir não, pô, não dá pra ver Tá com força do caramba Falei, ó, ela travada, ó Não, tira a fitinha Não, a biola que tá embolada, cara A biola tá embolada quase na... No meio dela Ai, agora ela tá reta Tá fixinha Tá sem muita força aí, nossa Se tu dá um arretão Segura aí Só lá a tela pro lado Cê é louco, olha É quanto, um metro? Um metrinho, um metrinho Escorrega da mão, né? Só que tá parado agora Bom, de um metro a gente subiu aqui Dentro do quintal Quintal, gente Fecha a porta dele, fecha a porta dele, fecha a porta Olha aí, ó Cê é louco Cê é louco Não dá pra ver Caraca, que período Minha pra caramba Olha o Nailon Quanto já tem de Nailon aqui, Gabriel? Sabe? Olha o Nailon aí, ó O Nailon foi a mesma pessoa que apareceu no canal, né, meu? Bicho, eu só sabia de comer coxinha, pô É o que ele fala Será quem pode ir lá com a minha amarela? Cê é louco, um metro, ó Acho que tá aqui na caixa de forma Qual o nome daquele desenho asterix? É, asterix Vai subir, Guinho? Vai que eu laço contigo Sobe puro, sobe puro Zoeiro Sabe aquela linha pura, se esquentar aqui, corta isso aí Eu sei É É Por isso que eu não gosto dessas linhas aí Cê é louco Viu, meu amigo Fala, fala, fala Você pode ver Vai que a porta da mãe Cê é louco, olha isso Fecha a liguinha, fecha a liguinha Não vai ficar o barulho Descarregou nem o quê? Nem duzentas jardas aí Tá queimando aí, doido? Cara, olha a olhinha na mão Eu quero saber que eu não li Ó, tá aqui, ó Cê é louco Ó na linha ali, o Caíque Ó a linha como que tá Parece que tá desfiando Não, parece que tá desfiando Cadê? Não descarrega não, ô inteligência Sumiu o bagulho agora É o quê? É por causa que ela Na hora que bate no fio Ela começa a desfiar Vixe, estoura rapidinho Cê é louco Daí, ó, missão concluída Subimos o pipão de um metro Dentro do quintal E é pequeno o quintal aqui E pra descer, vai gravar? É, vamos tentar depois gravar descendo Pra ver se vai dar ruim alguma coisa E aí a gente volta descendo Se não eu desci agora, né? É? Vai direto Vamos ver se vai dar ruim Tremi não, hein, doido E tu parece que tem parque É, Gabriel, grava o vídeo Fica assim Espera aí, cara Vixe, naí, enrola aí pra mim Que senão vai arrebentar a carretilha do cai Vixe, é do cai Não vou enrolar não Enrola, doido Não, assim não arrebenta não É só se enrolar com ela lá em cima Calma aí, deixa eu tentar dar um retão Pra ver se vai dar ruim Calma aí, deixa eu focar Não é aí que foca não, aí é o zoom Eu sei, eu vou dar o zoom, cara Vou focar aqui, um anelzinho Ih, anelzinho Olha lá, ele fica assim, ó Com a câmera Ô, cadê a pipa que eu não tô vendo? Vira pra cá, já Vira pro outro lado aí, a pipa Tá pegando? Não Não, assim não, velho A pipa não volta não Caraca, não tá sendo pegado aí Oxe, eu nem tô aqui, ó No cantinho Viu, pau do céu No cantinho, só Grava ela aí que eu vou dar um retão muito louco Oxe, 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 que deixou Ih, lascou Lascou Grava ali Não pede não, é? Grava aí o dano da carretilha Ixi, lascou Vai lá, vai lá, vou dar um retão Pega lá Dá nela Oxe, cadê ela? Ô, Caio, é melhor gravar Se não pra gravar é só por Deus Vira pra pipa, doido Oxe, não dá pra ver a pipa daqui não, cara Ele fica assim, ó Olha com a câmera Vira lá, cara Vou tentar dar um retão Tem que palir pra frente Tá focado? Calma aí Tá mexendo no teu anel Tá nela? Tá Ixi, agora não pegou muita força não pra virar Aqui pra voltar Ih, achei que ia direto Relaxa, pô Isso aí tá o top Pô, era só envengar pro outro lado o mesmo cai Aquela é a parava de cair de lado Falei, pô Vai, né Segura aí Agora eu vou tentar baixar pra ver se vai dar ruim Olha isso escorregando no meu dedo, Aninho Tá suando, pô, tá com medo? Aí agora a rabiola desembolou toda, ó lá Desembolou? Dá um puxão, dá um puxão Tá escorregando? Ah, medo, dá um puxão, é medo Olha isso aqui, ó Vamos ver se vai dar ruim com o baixado Cara, como isso aí é um medo de boa, Aninho Aninho, vai ficar toda frouxa Fica não Fiquem me perguntando, qual é a pessoa que consegue fazer um não no vago? Ficou trincado, tava desfiando Eu falei pra ele Tava desfiando Tá gravando ainda? Tá Vai pra... Ô Caio Vai mirando tudo até eu baixar Fica ali atrás do Kaique, é melhor Vixe, poupa esse aí Calma aí que eu fico, eu fico Bora Toma aí, Kaique Oxi Vamos ver se a rabiola volta Vai, Abriola, vai você aí Vai, 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 relaxa que não embola não O cara descarregou o vaso mil, já não puxou o túmulo no chão O bagulho não embolou não Ih, vai dar ruim E pior que é mesmo Vai dar ruim Perdeu o vento, já Eu perdi a pipa de vista já Sério? Não achei A ventiladora Embolou? Parece sapo de vista A rabiola tá pegando ali Ah, pode ser assurado Aí vai cair na mão da guarda da guarda da guarda Ok, isso, hein? Aquela, aquela abri ali da frente é lá na... É em cima da... Vira, tá bom, não sei se dá certo de ir pegando... Tá meio desfiado Kaique enguexando a pipa do Gabriel aí, ó Não, o importante é que a pipa voltar, a rabiola depois faz outra Vamos ver se volta agora Olha lá Puxa a rabiola no chão Ah, eu sou pipeiro aqui Tá com medo? Já era Deu muito Vai ter que levantar a rabiola Talvez Ficou a metade a abandona Mini É unhas É Pipeiro, rapaz, tá maluco? Rabel a toda. Subi do que tal? Nunca que você daí consegue fazer isso, não. Desembolou mesmo, Rabel. Quantas vezes levou? Não foi? Eu subi sem levar, caralho. Eu subi sem levar. Ainda mais que o vento pra lá. Ah, missão cumprida. Tem pau de um metro. A gente subiu do que tal. Cê é louco, hein? Tchau, tchau.